Vamos agora ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Foi sob a gerência de Roberto Avalone que eu fui contratado pela TV Gazeta. Primeiro como produtor, para depois me tornar repórter, também sob a bênção do então gestor de esportes. Avalone sempre foi polêmico no ar e fora dele, mas um jornalista que amava a profissão. Muitas vezes me chamou de canto e reforçou que um bom jornalista é aquele que lê nas entrelinhas, que devemos valorizar mais aquilo que o entrevistado deixou de dizer do que necessariamente o que foi dito. Essa foi apenas uma das lições que pude aprender com ele. Avalone tinha uma maneira única de apresentar, fugia dos padrões, folclórico. E não há aqui nada de pejorativo na afirmação. Ele simplesmente era natural e com a naturalidade, distante de qualquer intenção marqueteira, foi criando bordões que jamais serão esquecidos. No pique, em interrogação, meu Deus, parem as máquinas. Mesmo não sendo um bom imitador, inevitável não imitá-lo. E, concomitante a essa maneira peculiar de apresentar, Avalone era respeitado pela seriedade com a qual encarava o jornalismo. Não por acaso ganhou dois prêmios ESSO. Uma das maiores honrarias a uma equipe, a um jornalista. Ninguém ganha um prêmio desses por acaso. Palmeirense de coração nunca disfarçou sua paixão pelo palestra. Adorava dizer, Palmeiras, um, dois, três, quatro. E, com certeza, vai deixar muita saudade. Descanse em paz, Roberto Avalone. Boa noite.